Olá, olá pessoal! Hoje eu venho falar pra você sobre o poder que tem o manjericão. O manjericão é um potente anti-inflamatório natural, ele é antisséptico, antimicrobiano, antiespamódico, reduz cólicas abdominais, reduz todos os tipos de cólicas, má digestão, ele trata aftas, dor de garganta e amigdalite, bronquite, tosse, ele é um potente expectorante, ele contém óleos essenciais natural na sua concentração, trazendo relaxamento do músculo pulmonar, ele reduz a tosse, como eu disse pra você, porque ele é antioxidante e ele também é calmante natural. Ele trata a pele, a visão e a respiração. Você aí que teve algum problema de respiração, você que é alérgico, você que pegou Covid e ficou com problema de respiração, você que cansa à toa, qualquer coisinha você cansa, coloque algumas folhinhas de manjericão macerada na água e vá tomando durante o dia que você vai fazer uma varredura no seu pulmão, porque ele vai relaxar o seu pulmão, além de você dormir mais calmamente, porque ele é um tranquilizante, um calmante natural. Se você gostou, deixa aí seu comentário, deixa aí o seu like e o seu comentário é muito importante, o seu joinha também, cada joinha que você deixa, o Gugu vê que esse vídeo é importante e ele vai levar pra mais e mais pessoas. E no mais, que Deus abençoa, guarda poderosamente cada um de vocês. Vai aí, manjericão?